E olha, Novo Operário e Missos tiveram torcida, mas só no segundo tempo. Uma partida onde tudo aconteceu. O juiz Apita e as arquibancadas estão vazias, por falta de um laudo da vigilância sanitária. Por isso poucas pessoas viram o Serginho tocar uma bola estranha na área, que sobrou para Cláudio Pelé fazer um a zero. Intervalo, laudo aprovado, portões abertos, torcedores eufóricos. Nós vamos ganhar hoje de goleada, eu sou Novo Operário, até morrer. E pelo menos 50 pessoas puderam ver a redenção de um jogador em 90 minutos. O meio campo, o Ricardinho. Ele teve uma chance de marcar no primeiro tempo, bola isolada. No segundo tempo, a mesma situação. Saia de cabeça baixa, mas não desistiu. Recebeu um passe açucarado de Andrinho e mandou no meio das pernas de Felipe. E que comemoração! Quando o Ricardinho entrou na área recebendo o passe, ficando livre na cara do gol e marcando, isso representou bem mais do que ele apenas ajudar o Novo Operário. Ricardinho sempre foi jogador de futebol de salão e pela primeira vez joga profissionalmente o futebol de campo. Para mim é um sonho de vovô, na verdade, né? Fico muito feliz. E mesmo não sendo mais um garoto, mostrou que ainda tem muita lenha para queimar. O velhinho foi lá e aguardou, né? 37 anos na cabeça, tem que aguentar. Dois golzinhos, artilheiro do time aí. O misto teve dois jogadores expulsos por agressão. Com nove em campo, o Novo Operário aproveitou a chance. Na cobrança de falta, a bola sobra para Tom cruzar na medida. O goleiro Felipe dá um toquinho na bola e ela cai na cabeça de Andrinho. O que faz? Novo Operário 3, misto 0. O que faz? Novo Operário 4.